Coisa mais linda, coisa mais cheirosa, como é que cês tá? Agora pra mais um vídeo resenha, sim senhora, mas antes quero saber como é que tá sendo a sua semana, tá tudo bem? Tô passando aí, ó, estamos no meio da semana, como é que foi até aqui, né? Muitas alegrias, decepções, né, que decepção também faz parte da nossa vida, porque neste mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, tá? Temos que ter aí um bom ânimo, porque Cristo é a nossa força, nosso ânimo dia a dia, que se não, gente, a gente não vence, sem ele a gente não vence. Bora pra mais uma resenha, hoje nós vamos testar esses lindos aqui da Shiny Colors, ó, o esfoliante de maracujá e esse Balmy aqui, é Balmy? Lip Balmy hidratante de Amora, vamos testar os dois. Já deixa o like do amor e se inscreve nesse canal se você gosta de videozinhos de resenha, se você gosta da Abelha Rainha, tá conhecendo a marca, tá ansiosa pra saber sobre os lançamentos, porque tem muito lançamento pra mostrar pra vocês, sim senhora. Deixe um like, se inscreve, amiga, fica por aqui, tá bom? Sempre estou aqui com resenha, tem umas playlists, tudo da Abelha Rainha, então seja muito bem-vinda e bora começar essa resenha maravilhosa. Resenha é essa que eu só não gravei antes, por quê? Minha boca tá toda machucada, olha aqui, ó, esse aqui é machucado, esse aqui também é machucado. Então, só que eu precisava gravar esses vídeos, precisava gravar. O esfoliante eu vou usar, mas só aqui, tá, gente? Eu nem vou passar aqui nesse lado aqui da pele, até porque não precisa, né? Vou passar mais aqui. Tem uma lista de vídeos pra gravar, de batons também, só que eu não consigo, por conta desses machucados na minha boca, por conta do meu aparelho, né, amiga? Quem usa o aparelho aí vai me entender. Porque esses dois produtinhos é pra gente estar testando, ó. Vou ver aqui na revista, vamos procurar eles aqui nessa campanha nova, que tá um arraso. Achei! Vamos começar pelo esfoliante? Que nós vamos começar esfoliando. Aqui, ó, tá bem ressecada, tá vendo, ó? Minha boca tá bem ressecada, bem soltando pelinha, tá bem... Porque assim, gente, o aparelho... Depois que eu coloquei o aparelho, gente, pra dormir, é um sufoco. Porque eu não consigo fechar a boca totalmente. A boca fica assim, ó. Por conta do aparelho. Tem que fazer assim, ó, pra poder fechar. É isso, eu não consigo fechar a boca direito por causa do aparelho. E aí a minha boca fica muito ressecada. Eu não sei se é isso, mas tá muito ressecado nos meus lábios, sabe? Tudo machucado, ó. Vira e mexe, fica ressecado. Aí machuca também, porque daí eu mordo à noite e não vejo. A gente é uma luta, o aparelho é uma luta. Mas é uma luta necessária, né? Eu vou começar esfoliando. O que fala sobre esfoliação? Ele promove esfoliação suave e hidratante nos lábios através de micropartículas naturais preparadas a partir das sementes de maracujá. Esse é o Lip Smolt, tá? Que ele tem 4 gramas, olha só. Ele é de R$22,99, está por R$14,49. Então vamos começar por ele. Primeiramente, ó, essa aqui é a embalagem dele, ó. Bem simplesinha, ó. Com essas corzinhas bem de maracujá. Eu quero ver se ele tem cheiro de maracujá, porque eu sou apaixonada por maracujá. Vamos ver se ele tem cheiro. Não, pior que não. Deixa eu ver. Não, tem cheirinho muito suave. Mas eu não consigo sentir de que é de maracujá. Nossa, gente, mas é vontade de comer. Ó, tá vendo que ele é assim? Eu vou postar um vídeo bem de pertinho pra vocês poderem ver. E vamos lá, né? Eu vou pegar com o dedo mesmo, assim, ó. Um tanto assim, ó. E vou colocar. Ele é bem molinho, tá? Não é tão grosso, não. Vamos ver. Eu tô sentindo as partículas dele. As partículas bem pequenininhas e bem fininhas. Ó. Tá fazendo essa massagem aqui, ó. Eu tenho que fazer com muito cuidado pra não machucar mais ainda a minha boca. Vou fazer aqui, ó. Tá soltando pele. Ó. Aquele tanto que eu peguei aqui no dedo, tá ótimo. Consegui soliar muito bem. Dá pra sentir. Tem bastante partículas. Porém, são partículas bem pequenininhas, bem fininhas, sabe? Bem suave mesmo. Vamos ver se tem gosto. Não, não tem gosto. Não, não tem. Ó. Vai fazer nesse movimento, tá? Não vou vir muito pra cá porque vocês aqui estão achucados. Ó. Acho que não vem aqui o modo de usar. Vem aqui na embalagem, será? Vamos ver o que fala o modo de usar aqui, gente. Aplique uma quantidade generosa e massageie nos lábios com movimentos circulares. Limpe com um lenço de papel ou enxágue, se preferir. Use duas ou três vezes por semana, tá? Que eu acho que isso daqui, abelha rainha, tinha que vir na embalagem. Porque isso daqui, ó, a gente joga fora. Quase que eu joguei fora, não ia nem saber como é que faz. Vamos lá. Continua a nossa esfoliação. Ó. Mas ele é muito gostoso, muito gostoso. E muito. Pronto, gente. Esfoliei bastante. Agora eu peguei um lencinho aqui, ó. Um lencinho demaquilante. E vou tirar, ó, com o lenço. Mostra se tiver uma diferença. É, gente, fica muito macio. Tiro aqui de cima. Tiro a minha base junto. Ó. Fica muito macio os lábios. Nossa, muito. Chega mais perto. Olha, gente. Olha que diferença. Deu muita diferença nos lábios, gente. E olha aquela parte que tava soltando. Nossa. Ficou lindo. Olha que lindo. Que diferença que deu nos lábios, né? Fica muito macio. Cheio de pedrinha ainda. Nossa, gente. Eu adorei. Eu amei. Eu vi super resultado. Super esfoliação. E fica muito macio o lábio. Muito macio. Muito gostoso. Amei. Olha, que bonito. Que diferença. Eu adorei esse esfoliante, gente. Muito maravilhoso. Nossa, vai salvar a minha vida. Vai salvar a minha vida. É porque meus lábios vivem ressecado. E eu adorei. E nem machucou aqui meus machucados. Tá vendo? Tem machucado aqui. Tem machucado aqui. Foi ótimo. Adorei. Improvadíssimo. Esse esfoliante de maracujá. Super aprovado. Eu amei. Tô apaixonada já. Lembrando que tem que usar de duas. No máximo três vezes na semana. Não pode usar muito. Eu vou usar duas vezes na semana. Eu adorei. Neia. Amei. Isso aqui que me mandou tudo foi a Neia Distribuidora. Aquela Distribuidora e também Revendedora. Ela que mandou pra gente esses produtos. Pra gente estar aqui testando. Esse esfoliante eu já amei. Vamos para o próximo produtinho. Que é o nosso Lip Balm de Amora. Imagina o cheirinho que tem isso, gente. Deixa eu ser uma delícia. Vamos ler aqui. Lip Balm Amora. Ele auxilia na regeneração e hidratação da pele fina dos lábios. Proporcionando uma coloração saudável na boca. Vocês sabem que eu sou apaixonada por Lip Balm. Eu tenho muito Lip Balm aqui em casa. Muito Lip Tint também. Eu adoro. Porque eu gosto de corzinha mais natural na boca mesmo. Então eu não tô ansiosa nele. Ele também. De R$22,99. Tá por R$14,49. Ele também tem 4 gramas, tá? Vamos abrir. Como é que fala aqui o modo de usar? Deixa eu tirar primeiro aqui. Que ele estando aqui na embalagem. Não dá pra ler nada. Ai, abelha rei. Vamos mudar isso, amiga. Vamos mudar isso. Vamos mudar essa situação. Deixa eu ler aqui, ó. Como é que usa. Vamos lá. Modo de usar. Aplique o Balm sobre os lábios respeitando o contorno. Só fala isso. Bem, vamos lá então. Sentir o cheirinho dele. Olha, gente. Ele é bem, bem, bem amora mesmo. Olha, muito lindo. Sentiu o cheiro? Ai, que delícia. Cheiro de babaloo. Hum. Ai, que delícia. Vou passar com o dedo mesmo, tá? Ó, vou passar com o dedo assim. Ele quase não tem cor, ó. Ai, é bem clarinho, gente. Hum, hum. Vamos passar aqui nos lábios. Nossa, depois de uma esfoliação, vim com o lip balm. É tudo, amiga. É tudo, ó. Com o dedo mesmo. Aquela correria. É um produto que eu deixaria fácil no carro. Porque eu corro muito pra levar pra casa. Às vezes, esqueço de desatar os meus lábios. E aí, sempre tem um lip balm no carro, sabe? Olha. Passei algumas vezes. Ele fica realmente muito sutil. Hum, ele é muito gostoso. Olha, de jeito que eu gosto. Aí, junto a corzinha da boca, né? Que como esfoliou. Aí, a corzinha vem mais natural, né? A corzinha da minha boca mesmo natural. Junto com essa corzinha aqui, gente. Ai, eu amei. Muito gostoso. Nossa, é uma delícia, gente. Vontade de ficar aqui até amanhã, ó. Passando. Tão gostoso que tá. Adorei os dois, né? Nossa, que delícia. Que delícia de produto. Tanto um quanto o outro. Depois daquele skincare. Aquela rotina de beleza. Aqueles padei. Fazer uma esfoliação. Passar um lip balm. Gente, isso daqui, ó. É o casal perfeito. É a dupla perfeita, digamos, né? Dupla perfeita. Muito maravilhoso. Eu adorei, né? Amei e indico demais esses dois produtinhos. Tá pra você estar testando aí. São super baratinhos também. Vai render muito. Porque é um pouquinho que você passa. Já dá. Você já vê o resultado. Então, ó. Dez. Dez, dez, dez. E vocês gostaram dessa resenha? Comenta aí se você já tem. Olha a minha boca como tá hidratada. Bonita. Ai, amiga, que maravilha. Comenta aí se você já tem. Se você já testou. Se você vai querer essa dupla aí na sua rotina de spadei, né? Rotina diária. Acordou? Fez um skincare. Faça um lip balmzinho. Que eu adoro essa rotina. Comenta aí se você já tem a sua experiência com esses produtinhos, tá bom? No Instagram também que eu vou postar uma foto bem bonita desses dois. Então vai lá também, tá? Pra gente conversar pelos comentários. Se eu contar a sua experiência lá pelos comentários, tá bom? E é isso. Um beijo nesse coração. Minha vida. Coisa linda. A gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Sim, senhora. Estaremos juntos aqui novamente. Um beijo. E até amanhã.